que é a principal causa da osteoporose, uma doença que é silenciosa, que enfraquece os ossos e pode causar graves fraturas. Por isso você não pode tomar um cálcio qualquer, você precisa de Calcitran. Veja esse recado. Mulher é guerreira, é rápida sempre que precisa, é potente em tudo que faz, é completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK, o cálcio completo como você. Viu só? Com um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E aí, para uma reposição de cálcio ainda mais rápida e completa, você precisa de Calcitran MDK. O Calcitran MDK é um cálcio completo, porque ele tem magnésio e vitaminas D3 e K2, que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, então ao chegar na farmácia não aceite outro. Procure o líder de mercado e exija Calcitran. Calcitran, o cálcio completo como você. A gente vai para o intervalo comercial.